A carreta estava estacionada no cruzamento da rua Professor Xandinho com a avenida Eduardo Elias Aran, ao lado de um depósito de material de construção, onde tinha acabado de descarregar uma carga de cimento. O motorista de 78 anos estava se preparando para seguir viagem, quando o incêndio começou repentinamente na cabine do veículo e se alastrou rapidamente, tomando grandes proporções, atingindo inclusive a rede elétrica e de telefonia do bairro, deixando a vizinhança assustada e quem passava pela região por consequência da densa nuvem de fumaça que formou. Ele estava se carregando e eu estou lá, lá, tomando um café com a menina ali. Aí o menino, ó, estava saindo fumaça do caminhão, mas eu já estava lavarendo lá dentro. Aí você tem alguma coisa para fazer o que mais? Não tinha jeito para apagar com água de mão? Foi do nada que começou, né? Foi do nada, não sei se que curta que deu, porque está já quase ligada. Dois trabalhadores fizeram a diferença nesse caso. Eles passavam pelo local, no momento do incêndio, em um caminhão-pipa e não pensaram duas vezes. Pararam e começaram a combater o fogo. O trabalho foi intenso e só não houve explosão do tanque de combustível da carreta por consequência da intervenção dos heróis do dia. Como tinha um pouco de água no caminhão aí, eles acabaram mudando o suporte aí para o pessoal. A gente é um pelo outro, né? A gente se comove com a situação do nosso próximo, né? E graças a Deus aí a gente conseguiu dar um suporte legal para o pessoal. Não houve feridos, somente danos materiais, já que o proprietário da carreta, Iveco, não possui seguro. O corpo de bombeiros chegou no local com duas viaturas, já com a situação sob controle. A causa do fogo ainda é um mistério, que será provavelmente identificado pela polícia científica e os bombeiros.